Eu sempre digo para vocês, quem quer faz acontecer, quem não quer arruma desculpa. O inscrito do meu grupo VIP no Telegram pediu para eu fazer este vídeo. Ele acabou de enviar um comprovante de pagamento de R$ 54,37 de um aplicativo. Boa tarde, mais um comprovante de pagamento. Paga muito certinho e cai no mesmo dia. Ele está fazendo R$ 170,00 por semana. Só que o Rodrigão aqui, como entende de técnicas para potencializar, estes R$ 170,00 ele vai dobrar. E com isso você vai ganhar R$ 340,00 vezes 4 semanas. R$ 1.360,00 em 30 dias se você ficar até o final deste vídeo. Você sabe o que está impedindo você de ganhar dinheiro na internet? Eu sei o motivo. Eu converso com quase 4 mil pessoas de segunda a segunda. E 100% das pessoas que reclamam, tem o mesmo tipo de características, de postura. E se você não ganhou dinheiro ainda, eu tenho toda a certeza absoluta. Você tem essas mesmas características, destas pessoas que não estão ganhando dinheiro, e possa ser que nunca venha ganhar. Hoje você vai ganhar dinheiro de verdade. Por que as pessoas do meu grupo VIP do Telegram enviam tantos comprovantes de pagamento? Tem pessoas perguntando, Rodrigo, você está pagando as pessoas para falar que está ganhando? Olha que insanidade. Aqui você vai ganhar dinheiro ao finalizar este vídeo, um aplicativo internacional, aonde você vai ganhar por minuto. Aqui você ganha em várias moedas. Você não fica preso somente ao real. Aqui você pode sacar o seu dinheiro em euro. Euro paga 6 vezes mais. Dólar paga 5 vezes mais. Então, se você já encontrou algum valor neste vídeo, se inscreva no canal, mete o dedo no like, não deixe que este vídeo fique preso em você. Qualquer informação que você repasse, avance ou saia do vídeo por ansiedade, que é uma das características que eu vou comentar aqui, meu amigo, a internet não foi feita para você. Vai caçar outra coisa para fazer. Se você não tem paciência de assistir um conteúdo de 10 a 15 minutos, que vai colocar dinheiro para dentro do seu bolso, mas você tem a capacidade de ficar assistindo a Fazenda, o Netflix, você precisa rever os seus conceitos. Aplicativo Boom, ganhe com seu telefone. Ele não tem para iOS. Ele tem até esta data deste vídeo, apenas para o Google Play. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu não deixo no comentário. Aqui é feito para todas as localidades do mundo. Está disponível em diferentes idiomas e em diferentes moedas. Então, vai lá, leiam atentamente. Não se preocupem em apenas baixar o aplicativo. Outro motivo que é de característica única das pessoas que não ganham dinheiro na internet é não entender que não basta você fazer um cadastro em um site. Não basta baixar o aplicativo e ganhar. Você precisa entender um conceito. Como que as pessoas fazem para chegar neste tipo de resultado que o Orismar chega? Ele já sabe porque ele faz parte do meu grupo OVIP no Telegram. Pesquisas. Uma das formas mais rentáveis de ganhar dinheiro. Olha o que o Orismar está falando. Que você pode ganhar dinheiro com pesquisas. Eu criei uma metodologia única para você passar em todas as pesquisas. Mas o brasileiro, ele tem preguiça de estudar. Ele não gosta. Ele prefere ler notícias de fofocas do que ler um conteúdo de valor para implementar algo de valor na vida. O brasileiro é assim. E são as pessoas que mais reclamam. Eu não gosto de ler. Eu não gosto. Isso é cansativo. A minha vista. Eu sou milp. Nossa, é um texto muito grande. Tem que ler isso. É por isso que as outras pessoas têm resultados e você não. Outra característica típica das pessoas que reclamam. E não ganham dinheiro. O ganhar dinheiro na internet com qualquer possibilidade, meus amigos. Inclusive com o aplicativo. É estudar. É baixar. É verificar aqui na Google Play o que as pessoas estão fazendo. Esse aplicativo até aqui, ele tem 21 mil resenhas. É um aplicativo novo. As empresas desenvolvedoras não ficam para sempre com esta oferta. Opa! Nós já temos ali uma quantidade de usuários. Vamos partir para o próximo. Ele vai lá e tira todas as promoções. É por isso que eu brinco. Quem chega primeiro vai beber água limpa. Bem, o aplicativo Zoom, você tem várias formas de receber. Que são todas estas formas aqui. Olha que incrível! Bom dar a oportunidade de ganhar dinheiro enquanto você joga. Eu nem vou precisar baixar o aplicativo no meu celular. Porque você já vai entender por si só. E aqui, ó, existe uma lista do que você precisa fazer. Outro detalhe. O pagamento sai na mesma hora. Olha que insanidade. Ele tem uma nota muito aproximada dessa verdinha aqui, ó. Que é uma nota 4.4 de 5. Está quase na nota máxima. Vamos verificar ali os comentários? Eu aconselho vocês filtrarem pelos resultados de 5 estrelas. Se você filtrar aqui ou pelo resultado de 1 a 3 estrelas, são pessoas que não fazem acontecer da maneira correta. Se você baixar este aplicativo hoje, você não vai ganhar dinheiro hoje. Você precisa investir o seu tempo para entender a lógica do jogo. Até que você entenda toda a metodologia de ganhos do aplicativo, vai demorar no máximo de 3 a 4 dias para você ficar ali, ó, esperto, ligeiro. Aqui, as resenhas, elas não servem apenas para as pessoas falarem que estão ganhando, que gostaram dos aplicativos. Grande parte das resenhas, se você cavar a fundo, as pessoas oferecem dicas. As resenhas, muitas pessoas deixam passar por despercebido. De novo, muitas pessoas deixam passar por despercebido isto. As resenhas não foram feitas somente para comentar e dar notas. As resenhas foram feitas para trocar figurinhas. E se você entrar e investir um tempo aqui nas resenhas, ir até o final aqui, ó, Você vai ver que tem pessoas dando dicas e vai encontrar pessoas falando que está ganhando dinheiro todos os dias. Lógico, aquelas pessoas que ganham dinheiro todos os dias, já estão acostumadas com o aplicativo para ganhar dinheiro no Paypal. Elas já se acostumaram. Então, você precisa conquistar o seu espaço, porque você está chegando agora, e vai lá, entra no site, entra nas resenhas, faz perguntas e participe. Estreite relacionamento. A grande sacada das pessoas que não ganham dinheiro na internet é esta. Elas não fazem o network ou têm vergonha. Chega aqui, coloca o seu WhatsApp. Gente, quais são as formas mais rentáveis do aplicativo? Depois você apaga. Deixa um certo tempo o seu celular e depois apaga. Pronto, as pessoas que estão ganhando, elas terão o prazer de ajudar vocês. É simples. É o pensamento fora da caixa, gente. Pensamento fora da caixa. Eu vou deixar o link do aplicativo com o meu código, aonde se você usar esse código, você já vai sair ganhando muito dinheiro. Um ajuda o outro. E se você quiser deixar o seu código nos comentários, eu aconselho você deixar. Dá uma olhada. Eu tenho insistido em todos os meus vídeos. A empresa Newtest, ela está enviando projetos todo santo dia. Dá uma olhada. Requerimento especial para participar de um projeto. Tudo bem, você tem dificuldade no idioma nativo inglês, não tem problema nenhum. Mas dá uma olhada no que a empresa Newtest pode fornecer para você. Estamos procurando testadores que possam se comprometer em um projeto a longo prazo. Eu sei interpretar o que é a longo prazo. A longo prazo é projeto para a vida inteira, meus amigos, quando se trata de Newtest. Então, você vai ter dinheiro garantido todos os meses. Porque você vai estar centrado em um projeto a longo prazo. Se você ainda não tem o cadastro nesta empresa Newtest, você está deixando dinheiro na mesa. Você está rasgando nota de 100 dólares. Não é nem nota de 100 reais que você está deixando na mesa e queimando, rasgando. É de 100 doleta. Não é difícil trabalhar junto à empresa Newtest. Eu estou aqui para pegar na sua mão todas as dúvidas que você tenha. O meu suporte é de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Depois das 18, eu não atendo mais ninguém, que é o meu momento de descanso. Não deixe passar esta oportunidade. De novo, final de ano, a empresa Newtest está contratando um mar azul de brasileiros. Não importa se você tem apenas um simples celular, o mais simples possível. Você já vai começar a ganhar dinheiro na Newtest. Eu tenho o meu celular que eu comecei na Newtest. Era um celular emprestado e eu consegui comprar desta pessoa com o primeiro pagamento. Há quatro anos atrás, eu tenho isto aqui como um troféu. Eu não tinha nem computador porque eu estava passando por dificuldade financeira. Poucas pessoas sabem dessa história. Eu fui lá e fiz acontecer. E olha onde eu cheguei. Eu sei que eu não estou no topo, mas eu estou ganhando mais que um gerente de banco e mais que um diretor de grandes empresas. Aonde você vai ganhar dentro de casa 40 mil, 50 mil reais por mês. Olha aqui, tudo começa pelo acreditar. Muitas pessoas pensam, nossa, você ganha tanto dinheiro assim. Como que você consegue sobreviver numa simplicidade? Você não mostra o seu carro, você não mostra a sua casa. Você não fica mostrando os seus comprovantes de pagamento? Eu não preciso disso, gente. Eu vivo no minimalismo. A minha casa não tem nem televisão só para que você tenha uma ideia. A minha casa não tem nem um sofá só para você ter uma ideia. O meu dinheiro é para as minhas filhas. Está todo guardado. Se eu quisesse hoje pegar todo o dinheiro que eu ganho e comprar uma casa no Alphaville, eu poderia comprar numa boa. Eu teria bem mais que a metade da casa para comprar. Certo? Com toda a certeza absoluta. Mas para que eu vou fazer isso? Eu não tenho a necessidade de ficar mostrando diariamente os meus ganhos para você. Eu prefiro mostrar os ganhos dos meus inscritos. É o que me importa. Eu não vou comprar a sua confiança mostrando o que eu tenho na minha conta bancária porque isso eu não vejo necessidade. É por isso que as pessoas estão caindo em golpes na internet. As pessoas estão perdendo a sensibilidade do absurdo. Qualquer rostinho bonito que as pessoas encontrem, qualquer canal com mais de 100 mil inscritos, as pessoas se apegam. Elas vão lá e confiam na pessoa justamente pelo número de inscritos e pelo que a pessoa tem na conta bancária. As pessoas não estão mais comprando a ideia da explicação. As pessoas estão comprando o que a pessoa tem na conta bancária. É muito fácil ficar aparecendo um carro. O outro youtuber aparece contra o carro. Fica mostrando a frente da casa. E as pessoas que têm ali uma tendência para serem compradas, para serem manipuladas, elas vão cair nisso. A internet é cheio de golpe. E já teve pessoas que veio aqui no meu canal. Eu mostrei no vídeo de ontem falando que caiu na lorota, na lada desses dois meninos aí que eu nem vou falar mais o nome. E a pessoa ficou endividada aí. 10 mil reais em dívidas. E veio pedir ajuda para quem? Para quem? Para o Rodrigo. Eu fui lá, acolhi, expliquei, amenizei a dor do cara. E o cara ficou mais calmo. E hoje ele com toda certeza já está trabalhando na empresa. E o teste? Não adianta. Outra empresa que trabalha de uma forma séria, de uma forma comprovada, honesta, é o teste. Segura estes comprovantes de pagamento.